A Silvestre Soluções é uma empresa pernambucana que atua mais de 10 anos no mercado, levando o que há de melhor em tecnologia para a sua casa. Desde um simples roteador, câmeras de segurança até a fibra ótica, tornando a sua casa cada vez mais inteligente. Além disso, com a gente você ajuda instituições, a partir do nosso projeto SS Social. Quer saber mais? Arroba Silvestre Soluções ou nos visita aqui na Avenida Visconde Sua Sona. Silvestre Soluções, tecnologia como nunca se viu. Somos da moda vintage em Abutique. Somos a empresa voltada para o público feminino, especialista em vestidos em pedraria, fabricação própria também de sandálias. Temos uma vasta variedade para você mulher. Ficamos localizadas aqui na P22, próximo ao casarão, em Paulista. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 9h às 18h, sábado de 9h às 17h. Fazemos entrega em toda a região metropolitana do Recife. Segue nossa arroba, gratidão.